E aí galera, tudo suave? Aqui é o Deutônimo, mais um episódio de GTA V, mais um capítulo no caso né, porque episódio é uma missão só, capítulo são várias missões em um vídeo, acho que é isso. Bom, então a gente tá de volta no GTA V, somente pistola, primeira pessoa, a gente tá aqui com o Trevor da onde a gente parou no último vídeo, que foi daquele lá que a gente tava fazendo as preparações pro assalto lá do carro forte. Só relembrando, a gente vai fazer um assalto a um carro forte que aprendeu alguns carregamentos ilícitos aí né, vocês tão ligadinhos com o que eu tô falando. E vamos lá, pra não perder tempo nesse tipo de missão. Eita, isso não trevou. Caraca, quase que eu vou aqui na... quase que eu ultrapasso a ponte, quase que eu me ferro bonito. O bom que a gente tava próximo, então fica bem de boa pra começar a missão aí. E aí, tomar cuidado pra não bater aqui né, e vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer aí. É só sair do carro aqui, aí tu já cheguei, beleza. Já saiu o automático. Andando meio devagar aqui, beleza. Então, nós realmente estamos fazendo essa coisa? Nós estamos arriscando nossas vidas para roubar uns carregamentos de governadores de novo? Sim. Ei, tudo bem. O que é isso? Então, aqui é o plano. Oi, Trevor. Eu quero você nessa posição aqui, ok? Você está no cuidado, dê-me a cabeça quando o carro armado vai vir. Ok, sim. Eu vou estar aqui, no carro do carro do carro do carro. Franklin, você está na sala, no carro do carro do carro. O esperado é que eles saibam em frente ao lado de você. Quando eles fazerem, você vem ato forte. BAM. Sim, aqui é esperado. Sim, depois do golpeio, nós vamos abrir os portos, pegar todos os cairos, pão, o que é que é, eu tomo o Hanes, cara. É só um pouco esperado, homi. As longas eu não estou na terra quando o carro do carro do carro do carro, ok? Quando o carro do carro do carro, nós vamos lidar. Você está aqui, no seu posto, o cara do carro do carro. Nós vamos tomar o risco. Isso é legal? Sim, você está profissional, cara. E pelo menos nós não estamos vestidos de roupa, não é? É, eu estou utilizando. Vocês estão ligados, galera. Na verdade, é. Assim, eu não ligo muito para essa parada de ficar batendo 100% de jogo, de conquista. Nessa missão, a roupa não tem nada a ver com isso, tá? Para pegar, assim, tipo, 100%, essas paradas. Então eu vou zoar mesmo, tá? Para ficar bem cômico, assim, às vezes, também. Achei muito bizarra essa máscara de luteador. Bem WWE, bem aquelas lutas... Luta... Lucha Libre, né? Que eles falam. Usa bastante esse tipo de máscara. Então, aqui, ó... É bem aqui perto. Não tem muito segredo, não. Acho que a gente vai ter que alocar ali... Aqui mesmo. Ok, T, eu estou em posições. O que é o ETA? Hum... E aí eles estão. Incoming. Seja pronta para... Ok, Mike, move-a! Beleza, então eles já estão chegando. Vou... Estacionar o caminhão ali. Para deixar tudo preparado. Então, vire o caminhão e bloqueie as... Bloqueie as duas pistas. Beleza, acho que estou legal aqui. Ok, eu peguei. Estou pronto, Frank. A sanidade não é para estar aqui hoje. Vamos chegar com tudo. Bata no carro forte. Então, vamos lá, ó. Beleza. A garota chega invadindo tudo aqui. Sai do caminhão. Arma uma bomba adesiva na porta traseira do carro forte. Então, beleza. Uma só. Detonar aqui. Vou pegar a pistolinha, né? Porque é isso que interessa para a gente. Move-a! Minhas f***s ears! Uma f***s daft! Você é completo, Frank! Clean out the van. I got the guard. The alarm has been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run! Shut the f*** up! Come on! Good to go! You hear all those sirens, dog? They got a panic button, all right? Hold a lot of cops on the way. Beleza. É melhor isso do que testemunha, né? Tem que tomar cuidado agora. E aqui é só controlar o perímetro. Ó, perímetro, né? Palavra bonita. Aqui é meio embaçado de pistola, mas a gente vai conseguir. Tem mais cara lá em cima. Tem que tomar cuidado para não morrer aqui. Vai, Trevor. Vai com a bazookona aí. Tem muito cara aqui, ó. O cara lá em cima. Beleza. Ali no canto. Vai, Trevor. Faz o seu trabalho aí, rapaz. Trevor tá com uma bazooka ali. Então... Vou mudar aqui para o Michael. Sacar a minha pistolinha. Cadê aqui, ó? Pistola AP. Fica mais fácil. Bom que a gente tem bastante munição. Lota uma cuidado para não morrer, né? É só controlar. Beleza. Vou pegar aqui o Trevor. Putz, pior que com o Trevor não vai dar para... A pistola não vai nem alcançá-la, eu acho. Mas bem que tem uns caras aqui, ó. Que dá para controlar, beleza. Cadê a galera? Tem um cara lá embaixo. Cabeçinha, cabecinha. Ah. Tá, cadê o restante? Vou ter que mudar aqui para o Franklin de novo. Deixa eu sacar aqui a AP. É só passar aqui assim. Estou tentando furar o galão de gasolina aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir. Ó, tem uns caras lá em cima. Peguei mais um. Peguei... Opa! Cadê o cara? Essa parte com a pistola aqui é difícil, cara. Mas, 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 mas dá certo sim. Com muita cautela, dá certo. Aê. Tem um vindo aqui. Cadê ele, ó? Cadê, cadê o sniper lá? Nossa, lá no cantinho. Mudar aqui para o Michael. Beleza. Cadê o cara daqui, ó. Caramba, os caras demoram muito para morrer. Ó, tem uns caras aqui, ó. Beleza. Uma galerinha. Eita, peraí. Cadê o outro? Ih, é só atirar aqui, ó. Aqui, tem que só atirar aqui na cauda dele. Eu acho que vai funcionar. Tá se maciando já. Aí, ó. Beleza. Já era. Beleza, acho que já foi todo mundo. Pegar umas munições aqui. Nossa, a gente gastou munição pra caramba pro Trevor. A gente vai ter que comprar mais munição depois. Então, entre no caminhão de lixo. Esse aqui. E vai pro local de fuga. Beleza. Então, a gente vai ter que ir até lá. Vamos pegar a polícia aqui. Vou sacar outra pistola, porque como essa aqui tem um tiro mais rápido... Não quero perder muita munição. Então, aqui na frente, ó. A gente parou o carro. Sai do caminhão de lixo. Destrui o caminhão de lixo. Eita, bosta. Olha os vagos aqui, ó. Mas cuidado pra eu morrer pra eles agora. Mano, se eu morrer pra eles, vai ser muito nada a ver, cara. Não, caramba. Vou ter que fugir. Peraí. Fiz burrada. Fiz cagada. Fiz muita burrada. E aí, morre. Esses aqui são os vagos. Então, a gente deu um tiro perto ali. Aí, acabou traindo um pouco da atenção deles. Beleza. Vazou a gasolina aqui. A gente vai colocar fogo. Espero que pegue fogo no caminhão. Que daí a gente explode ele. Adiantou nada. Ou seja, então a gente vai ter que... Mandar bombinha adesiva ali mesmo. Sacar minha arminha aqui. E vou explodir ele, ó. Belezinha, então. Afaste-se do caminhão de lixo. Eu tô com o Franklin. A hora que eu vi, achei que eu tava com o Michael. Então, agora é só picar a mula daqui. E se feliz. Belezinha, então. Chamando o Michael aqui, ó. Então, beleza. O jogo mudou automático aqui pro... Acho que pro Michael. É isso mesmo. Então, vai até a casa do Devin. Eu achei que fosse dinheiro. Mas ele só roubou uns documentos aqui. Eu jurava que era dinheiro que a gente ia roubar. Vocês veem quanto faz muito tempo que eu não... Não zero. Não pego pra zerar a GTA 5. Beleza. Chegamos a clicar na casa do Devin. Eu tenho um paquete para o Devin Weston. Um paquete para o Mr. Weston? Vamos lá. Sim, e eu digo para você... Que eu não me enroquei um maluco. Aí você vai, aí você vai. Boa! Tchau, irmã! Devin Weston. Eu me lembro. O interrogador de semana. Investe mais. Ei, ei, espere, espere. Nós ainda não temos um trabalho para você, mano. 5, top-quality scores. Big-ticket cars. Major payday, mano. Isso é ótimo. Eu tenho apenas o cara para você. Eu vou te dar em contato. Não, 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 não. Eu não quero apenas um cara. Eu quero você. Eu quero a sua equipe. Eu quero pros nisso. Eu não me enroquei o que você quer, pencille-nac. Eu deixo eles saber que você está interessado. Eu acho que eu apenas me enroquei um maluco, mano. Ei, o que é o maluco? Diz-me algo. Você gosta de futebol? Eu tenho um emprego em um investimento de futebol. Você gosta de mercado? Eu tenho alguns pagos que você pode lidar. Nome seu poison, mano. Tocou na ferida do Michael, hein? Tocou no interesse da pessoa. Ela faz tudo para aquele interesse. Aí, beleza. Vamos salvar o jogo. Imagina você, numa situação como essa. Uma coisa que você gosta pra caramba. E você se depara com um cara que você não gosta. Enfim, imagina você nessa situação com um cara que você não gosta, mas ele vai lá e toca na sua ferida. Ou seja, ele sabe que você gosta de um conteúdo e ele fala que ele vai colocar você em contato com aquele cara que você é muito fã ou da área que você gosta. E isso mexe com um pouco do psicológico e um pouco do... Na verdade, não seria o orgulho, né? Mas do interesse da pessoa. Enfim, uma tal de mole aqui, confirmando seu horário com o David Weston no seu novo empreendimento na rua Power, na alta, na alta. Pedimos que seja pontual e chegue pronto para trabalhar. Beleza. Essa mole aqui, ela é tipo uma secretária desse David Weston que a gente acabou de conhecer. Que a gente acabou de conhecer, não, né? Que a gente fez esse trabalho pra ele. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Nada muito específico. Então a gente tem ali dois pontos no mapa. Um que é o S e o outro é o D. Deixa eu só ver onde que eles estão. Se estiver muito longe. Então o Solomon e tem o do Devin. Bom, como eu tô com o Michael, eu vou direto nesse Solomon aqui. Só vou fazer uma coisa antes. Porque o Michael, ele não tá muito bem apresentável, né? Tá com a barriga de fora. Meio feia essa roupa aqui, hein, Michael? Pra fazer um golpe. Pô, vacilou aí. Como a gente vai conhecer um cara bem fluente aí no mundo do cinema. Eu vou até a casa do Michael. E trocar essa roupa feia dele aqui, mano. Deixar ele um pouco mais apresentável, né? Eu vou fazer até uma coisa diferente. Bom, deixa marcado. Quer ver, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou aqui nessa loja de roupa. E vou comprar uma roupa mais elegante aí pro Michael, né? Porque, pô, ele vai ver um cara que ele é muito fã. Que mexe com cinema. E o Michael gosta pra caramba de coisa de cinema. Então é interessante a gente conversar com um cara mais apresentável, né? Eita, o Drift meio torto aqui. Ó, amigo. Presta essa moto aí. Ih, caraca, vazou. Vem embora. Esse carro aqui a gente tá, é muito ruim. Horrível. Galera, vou aproveitar esse momento aqui. Eita, esse momento lindo aqui, ó. Que eu acabei de capotar o carro. Enfim, não precisa abandonar esse carro aqui. Pegar um carro emprestado aqui. Melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. Não. Táxi, não. Vou pegar esse carrinho aqui de trás, ó. Opa, beleza, amigo. Vou pegar aqui rapidinho o seu carro. Depois eu devolvo pra você lá, tá? Coloco lá, naquele lugar de sempre lá. Enfim, aproveitar esse momento aqui que eu tô indo até o local, já deixa seu like se você puder, é claro, é de graça. Vai me ajudar bastante. Vai me ajudar bastante. O YouTube vai entender que você tá curtindo bastante essa série e os vídeos do canal. Se inscreva também aí, já vai ajudar bastante, porque daí vocês não vão perder os lançamentos dos vídeos. Aí vocês já ficam ligados aí na série. E eu agradeço muito mesmo quem puder deixar o like aí, se inscrever no canal, vai me ajudar demais. Compartilha também esse vídeo aí com a galera que curte bastante GTA, videogame, jogar. Porque eu tô fazendo bastante essa série com bastante carinho. Puta, caraca, rapaz. Nossa. Foi feio o acidente. Desculpa aí, moça. Só desmaio, só desmaio. Temporário. Aí o médico vai te ajudar aí. Pensa dor de cabeça aí. Perdoa. Enfim, vai me ajudar demais. Se inscrevendo, deixando o like. Eu já agradeço desde já que eu tô fazendo com bastante dedicação. E carinho essa série pra vocês aqui. Então chegamos aqui, ó, na Possum Bice. Alguma coisa do tipo assim. Todo machucado, né? Porque esse acidentezinho aí que a gente teve. E tem um cachorro bonitinho aqui, ó. Ó. É um Pug, eu acho. Eu vou precisar, sim, da sua ajuda, mulher. Então, beleza. Vamos pegar um traje aqui, ó. Para ver ternos. Beleza. Eu gosto bastante de terno preto. Mas vamos ver aqui se tem alguma opção mais bacana. Vou pegar esse traje preto aqui, ó. Ele é mais discreto. Como a gente tem bastante dinheiro com o Michael. Acho legal. Vamos ver se tem alguma coisa mais legal aqui, ó. Tem uns terninhos loucos também aqui. Esse terno preto eu acho bem interessante. Pegar esse terno preto aqui. E vamos lá conhecer o Solomon Richard. Como a gente pegou um carro emprestado bonito aqui. A gente vai se apresentar para ele lá. Uma moralzinha a mais. Bom que está perto aqui o lugar. Está muito longe. Só atravessar aqui essa avenida. Seguir reto aqui, ó. Opa, amigo. Beleza? Eu vim conhecer aí o Solomon Richard. Você abre aí para mim, por favor? Ó, meu filho. Abre aí. Tá. Tem que passar aqui. Ah, o cara não abre o negócio para mim? Eu tenho consulta marcada com o cara aqui. Então aqui é o bagulho de cinema lá, ó. Ah, ele vai tirar satisfação comigo, esse maluco aqui, ó. Vamos ver o que ele vai falar. O que é, meu amigo? Tem algum problema aí? Então, beleza. Chegamos aqui no bagulho de cinema. Vamos lá conhecer ele, então. O que é, meu amigo? Come in, come in. Thanks. Você deve ser Michael. Yeah. Você sabe, eu usava três secretários. Agora eu tenho que fazer meu próprio café e me dar um bom fim. O que é, meu amigo, eu falo para mim. Olha, os barros estão chegando, mas os barros vão nos guardar. Mas os barros vão nos guardar. Nelson e Naples. Pluto? Eu disse Marge, você coxsucca. Shoulder of Orion. Two. Devin Weston disse que você era um fan. Um grande fan. Um grande fan. Dizem, Michael. Devin Weston. Ele, ele, ele quer que você me abriu? Não, não em todo. Ele disse que você era retira, mas vai precisar de um filme. Só as pessoas retira, Michael. Ele e meu filho, eles querem me tirar para mim para mim, para que eles possam transformar esse lugar em condos, ou um parque, ou algo. Mas este lugar é uma fábrica de sonho. Talvez eles possam diferentes sonhos. Algumas dias, eu não culpem eles. Você sabe, eles sempre dizem, não trabalha com crianças ou animais. Eu quero adicionar a essa lista. Não trabalha com diretores ou atores. Essa foto vai me matar. Então, o que é? É perfeito. Set em Liberty City. Meltdown. É tudo bem filmado no green screen, right out back there. Nós olhamos a ver a crise financeira, e depois nós olhamos tudo em um 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 simples batalão entre dois efeis. Um monte de treinamento montagem. Então, o problema é? Milton McElroy. Eu casto ele em segundo lead, porque ele é caro. Zero talent, incidentalmente. Ele tem um novo agente, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Importante essa parte. Então, beleza? Novo contato, Solomon. Vá até Estilo Santos. Pô, bacana esse carro aqui, hein, rapaz? Vou pegar emprestado pra mim. Já gostei desse carro. Será que é o carro do Solomon? Bom, se for, a gente devolve pra ele. Abre, velho. Esse bagulho pra mim, caraca. Os caras daqui não me reconhecem, hein. Como assim? Despície os policiais, velho. Não. Só apontei a arma pro nosso amigo ali abrir o portão pra gente. Nada demais, polícia. Então, aqui, ó. Recebendo chamada. Hey, Solomon. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God, no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyway. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get them out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Beleza. Eita, táxi. Legal daí, rapaz. Bate no carro do... do nosso chefe não aí, mano. Louco. O cara vai... diminuir nosso salário aí. Então, beleza. A gente tem que ser discreto pelo visto aí, né? Tem que... ensinar... Alguns modos aí pra esse jantor. Eita, rapaz. Os caras, eles tão se recusando a gravar lá, parece. Então, beleza. Chegamos aqui perto, ó. Vou deixar o carro aqui. Um bom lugar pra estacionar o carro. Gentlemen! How you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now, give me a minute here. Just a minute. I gotta go grab something inside. Johnny! We nearly got the club. We're finally a go. Now, take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Beleza. Então, chegue até o heliporto sem alitar o Roku. Pra quem jogou GTA 4, conhece esse Roku já. Ele tava lá. Só não lembro o que ele fazia lá. GTA 4 é um jogo que eu joguei há muito, muito tempo atrás. Mas, muito tempo atrás mesmo. Será que a gente tá sem silenciador aqui? Olha o gatinho, o gatinho. Burn it down. Burn it down. Place the insurance. You've seen the movies, right? It's the kind of scam they run. The IT-Focky guy is so stupid. He wants to do both of them. As long as you're getting a paycheck every week, be back. If he tries to pay monthly, or after... Whoa, you need to go. You shouldn't be here. I'm calling the boss. Assim que ele alertei o cara aqui. Rocko, this guy ain't meant to be here. Ah, droga. Fiz burrada, fiz burrada. Era pra eu ter... Pegado ele de costas ali. Deixa eu ir mais rápido aqui. Esqueci de... Eu tinha esquecido de... Esqueci a palavra, gente. Não quer? De dar um soco nele ali, sabe? De dar uma... Uma geral nele. Então, aqui, ó. Beleza. Fica de boa aí. Só pra, né? Dorme um pouquinho aí, amigo. Você tá trabalhando demais ultimamente. Não é descansar, vai. Tire suas férias por minha conta. Tem que subir aqui. Eu não sei se é ali ou aqui. Tá, vamos subir aqui nesse. Acho que dá certo nos dois. Eita, fica quietinho, quietinho, quietinho. Descansa, horário de descanso. Tá? Dá uma dormida aí, de boa. Pega um solzinho aí da sua pele. Eita, cuidado aqui. Ele vai dormir também, de boinha. Eita, mano. Pedala, Robinho, hein? Na orelha. Tira uma folga aí, amigo. Eita, até sangrou ali a orelha dele. Tira uma folga aí, de boa. Tranquilinho, tá? Por minha conta. Então, deu uma surra no Roku. Então, vai, amigo. Vai, vai. Na tua cara, vai. Pega aí, vai. Eita, orelha na tua cara aqui. Dá um chute nele, ó. Aí, dá uma na cara dele. Vem. Vem, dá um aqui que eu dizia, ó. Beleza. E... Nossa. UFC aqui, ó. Orelha. No rosto. Dá um chute nele. Outro chute. Ele vai cair que nem bosta, ó. Caiu que nem o cocô, mole. Hum... Galera, vocês ficam quietinho aí, beleza? Porque o tio tá armado aqui. Se vocês olharem pro lado... Vocês morrem. É, isso aí. Então, vamos pegar aqui o helicóptero. Olha, você pode bullying ele, mas você não pode bullying talento, irmão. Nós não estamos procurando até eu conseguir um novo negócio. Não pode bullying talento? Só me assiste. Você vai ser um bom chute quando eu estou terminando. Eu não sei quem você acha que você é. Você... Jumpeu na segurança de segurança? Eu não sei a segurança. Eu sou o alimento de Salomon. Obrigado, dammit. Eu levei muito a sério, mano. Falou que era pra assustar os caras voando baixo. E com alta velocidade, mas eu perdi um pouco do controle aqui. Enfim. Agora a gente vai conseguir. Então, ó. Pera aí. Só tomar cuidado. A gente tem que voar baixo. Vou voar baixinho. Em uma velocidade meio... Legal aqui. Eu não vou me arriscar com... Eu não vou me... Eu não vou me... Eu não vou me arriscar. Eu não vou me... Eu não vou me arriscar. Você não tem que ir tão rápido para provar o seu ponto. Se nós蹴mos algo a essa velocidade... Enfim! Enfim! Ok, eu vou fazer o filme maldito. Para o dinheiro maldito. Eu vou fazer o que você quiser. Eu vou te derrubar. E só parar. Ok. Vê? Isso não foi tão difícil. E vamos te voltar para o trabalho. Beleza, então. Eu ia falar aquela hora que eu não ia passar embaixo da ponte e que eu ia me arriscar. Quando você vê o Solomon, você diz... Desculpe pela desprestação, senhor, e você vai sempre, sempre apreciar a oportunidade que ele te deu. Agora, onde eu estou colocando essa coisa? Quando o Devin Weston veio para fazer um estúdio visitar, você vê o canto de água. Ok, então nós vamos fazer o mesmo. Põe lá, o canto de água se tornou para o parqueiro. Estou colocando. Beleza, então. Pousamos aqui. Vá até o escritório do Solomon. Vamos lá, galera. Vai na frente aí, senão eu vou atirar em vocês. Beleza, então. Então vamos retornar ali. Eles vão ficar ali. Ah, não. Estão me seguindo. Conseguimos pegar ele aí. Conseguimos dar uma surra lá no Roku. Ah, o que 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 uma surra lá no Roku. O que uma surra lá no Roku parece curta por alguma razão ou outra. Ah, o que uma surra lá no Roku. 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 Fazer o seguinte aqui. Eu vou mudar aqui de personagem. Os e-mails aqui. Tá normal, beleza. Deixa eu só ver quanto de munição que eu tenho pra cada pistola. Bom, com o Michael eu tenho bastante. Vou mudar aqui pro Trevor. Espero que o Trevor não esteja fazendo nenhuma merda. Então aqui, com o Trevor a gente tem... Até que tem bastante também. E eu vou mudar pro Franklin pra ver também o quanto... Quanto de munição que ele tem. O Franklin tá com uma casa top agora, né? Rico. Deixa eu só sair aqui pra fora. Preciso... Beleza, ó. É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar mais armas. Quer dizer, mais... Peraí que a tia Denise aqui mandou uma mensagem. É... Peraí... E-mail... O jeito como você costuma tratar sua tia, eu, Franklin, você não vem pra casa. Fiquei preocupada. Pensei em te ligar, mas você nunca atende quando sou eu. Então eu investiguei um pouco e descobri que você anda... Você não anda aparecendo em casa porque a sua casa não é mais aqui. Você tá morando em Vinewood Hills, bem, onde não tem nada a ver com tu, moleque. Você podia ter dado tchau. Bom, só pra você saber, tô indo pro deserto pra trabalhar na minha certificação como estrola de exercícios pélvicos. Tô flácida lá embaixo há tanto tempo. Bom, mas agora isso acaba, agora eu sou forte e liderarei. E tu é fraco, não apenas como homem, mas como pessoa. Você tá se perdendo de verdade e eu não tô gostando de ver. Você não mostra nenhum respeito. E se eu quiser colocar um centro feminino de arte na casa? E se eu mesmo quiser começar a dar aula de exercícios pélvicos lá? Consideração zero. Bom, como eu sempre falo, você veio do lixo, continua sendo lixo e é isso que você é, moleque. Eu amava minha irmã, mas olha, ela cometeu uns erros feios, viu? Concluindo ter você. Agora se você me dá licença, tem um amor sem limites à minha espera. Sua tia. Caraca. A resposta é dele, ó. Querida tia, não faça nada com a casa que é metade minha. Nada de dar a elas lá. Nada de fazer exercícios pélvicos lá. Nada de nada. E não diga nada desrespeitoso sobre minha mãe. Ela só fez uma coisa ruim de verdade na vida. E essa coisa foi te dar uma casa. Boa sorte com a sua área pélvica. A galera sempre dizia, mesmo que você é gigante lá embaixo, por causa do número de caras que botaram a mãe em você, quando você era nova e sumia por aí. Fica bem, fica longe de mim. Caraca, os dois se amam, né? Um amor aí de tio e... E sobrinho, que nossa. Quanto amor. Beleza, então vamos lá na... Peraí, só não bate a moto aí, Franklin. Vamos lá na Ammonation comprar umas munições tops. Porque a nossa munição de pistolinha aí com o Franklin tá acabando. E isso é muito ruim. Preciso ver quanto de dinheiro que eu tenho aqui com o Franklin. Mas eu acho que vai dar pra comprar sossegado uma munição aí. Colocar aqui no... Ammonation. Tá mais perto, tá aqui embaixo. Missão secundária de atrás. Beleza, então aqui, ó. Comprar um coletinho também. Sempre é bom, né? Beleza. Colete full. Aí deixa eu pegar aqui pistola de combate, pistola AP, arma de choque, pistola pesada, pistola metralhadora. Mas a melhor é essa aqui, ó. Caramba, tá cheio já de munição. Tá, enfim. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais... Não, acabei comprando arma errada. Tá, beleza. Importante que a gente conseguiu aí... Mais munições. Só que pelo jeito... Pelo jeito o Franklin, ele... Ele carrega menos munições que o normal. Vou comprar essa blusinha aqui, legal. Custei. E vamos pra mais uma missão aí, que dá tempo ainda. A gente vai lá no David Weston. Só que eu vou de carro. Essa moto aí é muito ruim de dirigir. Tá ali embaixo. Tá perto daqui. Beleza. Missão secundária aqui, ó. Eita, peraí, peraí. Peguei arma errada. Caramba. Tabei usando sem querer aqui outra arma. Ó, consegui matar o cara, hein. Beleza. Vai, meu filho, vai. Ó, os Lost MC aí. Tem uma galera deles ainda aqui, hein. Beleza. Matei o cara aqui. Se você recuperar um item roubado, você pode optar por ficar com ele. Ou devolver ele em troca de uma recompensa. Beleza. Vamos ver qual que é essa recompensa aí, né. Então, essa daqui é uma das missões aleatórias aí do mapa. O carro não queria ligar aqui, mano. Caramba. Vamos devolver. Vamos ver que recompensa que é essa aí, né. Ah, pelo menos a gente fez uma ação boa aí no dia, né. Nada tão ruim. Aí a gente vai lá e mata o cara, né. Uma maldade, né. Beleza. Então, bora para o David Weston. Vamos ver aí qual missão nos aguarda. Olá. Slick. Oh, você deve ser Michael's boy. Oh, cara. Às vezes, a liberdade pode ser uma verdadeira. Bom te conhecê-lo. Sim, igualmente, homi. Nós ouvimos que você é um rapido de repos, cara, né? É, é meio que uma pequena hobby de mim. Requisitando as desprezadas. Possessões de meus contemporâneos para alguns velhos comunistas em China, que os valerão mais mais. O que? Rob e meus amigos, Slick. Por que? Por que? Porque eles têm coisas que ninguém tem, porque eles podem pagar, porque, francamente, eu sou riqueza para fazer o que eu quero. E você é pobre o suficiente para não me perguntar as perguntas malas. Agora, eu quero dizer isso como um amigo. Namastê. Isso é um bom conversão sobre o valor da amizade. Oh, claro. Você deve ser o que eu quero. E isso vem de você? Por favor. O que está acontecendo? Você vai se vestir como traficos, e você vai roubar dois filhos de confiança que eu conheço e deslizarei intensamente. Por que? Nós podemos conseguir um bom preço para os carros em Asiácia. Olha, complete o trabalho, você vai ser bem pagado. Você é tarde, sugar tits. Sim. Então, o que está acontecendo? Oh, você finalmente consegue perceber o seu sonido de jovem e se vestir como um copo. Mr. Weston's pesquisa de pesquisa que os dois filhos gostam de rodar na Sonora Frequisa. Parece que é possível. Ei, vocês dois vão. Vamos, T. Cô, eu não sei se isso é foamy, homie. Minha vida já está fora de controle. E olha o carrinho do cara, né? Beleza? Então, entra no carro. E vai até o posto de gasolina. Então, a gente vai ter que se vestir de... De policial. O Franklin vai intermediar isso aí. O Franklin, ele tem bastante habilidade com o carro. Tanto que é uma coisa que eu, assim, eu achei bem desnecessário nos GTA V. Que é essa tal de habilidade especial do personagem. É uma coisa que, cara, eu raramente... Na verdade, pelo menos a do Franklin... Eu nunca usei. E eu perdi o caminho. Vou ter que voltar aqui, fazer o retorno. A habilidade especial do Franklin eu nunca usei. Que é a habilidade que o carro fica em câmera lenta. Se eu usei, foi só pra testar uma vez ou outra. Eu vou cortar o caminho pra aqui. E a do Michael, ele para o tempo. Pra dar tiro. E a do Trevor, se eu não me engano... É o Rage, né? Que ele fica com ódio das coisas. E ele sai pipocando todo mundo, matando todo mundo. Pra viver. E ele não perde vida. Mas, assim... A do Franklin e a do Michael, eu nunca precisei usar. Eu sempre... Sempre me lidei bem, assim, com a dirigibilidade e tal das coisas. Então eu acho meio inútil. Beleza, então a gente vai ter que atrair os carinhas aí... Pra uma corrida de carro. Então eu tenho que parar no posto de gasolina aqui pra atrair eles até lá. Então corra com outros carros. Claro que os caras vão dar um pau em mim. A ideia não é nem ganhar deles. O carro deles é muito mais rápido que o meu. A ideia é sacanear eles mesmos. Eita, Franklin. Cuidado aí, rapaz. Aí, ó. Pressione Caps Lock para ativar a habilidade especial do Franklin. Por que que aparece isso? Porque essa missão aqui, ela é uma missão scriptada. Todos esses carros que estão aqui na rua são de propósito. Eles não são aleatórios, tipo... Só pra dar uma imersão a mais. É aquele tipo de missão que a gente deseja onde o jogo fosse assim de verdade, sabe? Se tivesse o tanto de densidade desses carros no jogo mesmo... Ia ser, mano, ia ser top. Eu acho que dá pra não bater, porque, né? Até que a gente está rapidinho aqui. Eu achei que eles iam disparar na minha frente. Tanto que se a gente bater o nosso carro no deles, não acontece nada. Porque o carro deles está com o script rodando. E a gente aumentou um pouco aí a nossa habilidade de direção. E o cara está lá pra trás, velho. Nossa, eu estou dando um banho no cara com o carro ruim. Estou quase passando o da frente aqui, ó. E eu acho que eu consigo, viu? Mais um pouquinho aí. É que o carro dele é muito rápido. Eita, velho. Eita, velho. Encoste e confisque os carros. Beleza, então. Ligar aqui a sirene, bem... Bem aqueles filme americano. Deitar na moto aqui pra fazer o carro mais rápido. Eita, quase que eu bato aqui no Trevor. E esse sol tá doendo meu olho. A galera tá rápida, hein. Os caras moram, vai ter que encostar o carro. E o closet aqui tá fervendo, hein. Os caras acham que estão parando o carro. Encontre o mesmo lugar para parar e pular. Eles estão deslizando, parece que isso é o nosso golpe. Bom, meu arco está morto. Eita, eu não quero que eu vá para o seu carro. Pular, seu carro. Pular para o lado do nosso carro. Esses caras estão diminuindo a velocidade. Estão encostando. Ok. Eita, eu não quero que eu vá para o carro. Eita, eu não quero que eu vá para o carro. Eita, eu vou tentar manter o limite. Bem, você e seus garotos parecem que vocês estavam jogando o carro de onde nós estávamos lá. Então, por que por que você vá para o carro? Vamos. Ai, cara. Então, beleza, vamos pegar aqui e dirigir até a oficina. Tomar cuidado para não quebrar os carros. Beleza, então, o Franklin aí falou para a gente fazer uma corridinha rápida. Então, vamos lá. Eita, eu vou pegar aqui e ir para o carro de onde nós estávamos. Ah, a senhora de antes. Devin's assistant. Bom de estar trabalhando com você. É a Molle Schultz, vice-presidente e general counsel de Mr. Weston's holding company. E se você acha que é bom estar trabalhando com os carros de comuns, você é muito errada. Você tem os carros? Uau, o todo o resumo. Sim, nós temos os carros. Trabalhá-los em Hays Auto em Little Bighorn em São São Los Santos. Mr. Weston e eu vamos encontrar você lá. Hey, just spoke to Devin's man-woman lawyer person. I'll be waiting at Hays Auto in South Los for you idiots to show up. Yeah, right. No, 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 Michael, no, Michael, no. Não faz uma coisa dessa, Michael. Caraca, velho. Nossa, eu rodei bonito aqui. Sorte que os caras não me passaram. Eu quero ganhar essa corrida. Nossa, eu jurei que eu ia cair na água, alguma coisa. O que eu te digo, mano? Estas caras. Essa é uma oportunidade. Sim, se você diz assim. Você sabe o que? Apenas que eu te conheci, eu estava aumentando o RIS e a RACING. Parece que ele ia vir todo o círculo para mim. Vamos lá. Não, eu estou sério. Se você não me derrubar para o meu trabalho de reprodutivo, isso é exatamente o tipo de coisa que eu estaria fazendo. Então, obrigado, cara. O Michael está todo feliz por causa do Solomon Richards, né? Que é uma coisa que ele gosta pra caramba, que é trabalhar com filme. Ele está cagando para o Franklin e para o Michael. Ele só quer uma chance dele cuidar bem na vida. Você é uma pessoa que está fazendo o que ele gosta. Caramba, eu me enxerguei. Ei, olha. Devin Weston, ele não é como qualquer um que você trabalha com ele antes. O cara, ele morre com a boca. A maioria dos caras são os caras. E a maioria dos caras vão me pagar em frações do que eles custam. E não soa tão diferente, para ser honesto. Você deve saber quem esse cara é. Olha ele. Ele é o verdadeiro. Eu vi sua casa. Ele pode fazer as coisas acontecer. Então, eu me enxerguei a você o que você era para mim. Eu vi sua casa. Eu acho que esse cara pode me levar a lugares. Sim, talvez. Algo assim. Qual é o seu ponto, Mike? O que você quer dizer? Como, como eu vou me enxergar com você nessa corrida? Não se preocupe. Eu estou me enxergar com isso. Eu quero dizer, é que é apenas um cheiro de verde? Ou é que há algum outro tipo com esse cara em você? Você sabe, se sente... Ficou. Ei, eu estou só tentando fazer o que é melhor para o Frank. Você sabe, ajuda ele a fazer o melhor das chances. Eu ainda encontrei a garota. Eu vi ela primeiro. Nossa, mano. Eu estou muito... O Trevor já está apaixonado pela Molly. Mano, eu estraguei o carro inteiro, cara. E aí, eu estou me enxergar com você. E aí, eu estou me enxergar com você. E aí, eu estou me enxergar com você. Ele está 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 me enxergar com seus valores, incluindo o carro, então isso faz isso complicado. Ele vai encarar qualquer segurança de segurança que nós vamos. O que nós temos que ir, é que o carro está em um lockup em Howick. Então, nós apenas vamos de casa para casa? Não, não, não é. Nós temos acesso a um helicópter de LSPD. O computador na board pode ir para o carro de pedaços de um chip na sua licença de carro. Fim Mulligan e Howick, seguem eles para o lockup. Alguém no chão coloque o carro. Ok, então, quem faz o que? Você não precisa para esse trabalho. Phillips, você está no chão, Clinton, você está no chão. Sim, eu não entendo o negócio entre vocês. Sim, eu não entendo o negócio entre vocês, não entendo o negócio entre vocês, mas você sabe o que? Mas, a vida, é apenas um longa mistério. Tchau, pessoal, e fique espiritual. Oh, e Michael, eu vou estar em contato com seu amigo, Solomon. Ok, bom. Então, legal, conseguimos aí mais uma missão cumprida. Eu lutei contra a lei. Roubamos os dois carros, falta mais... Três carros, esse tal de Z-Type, que é um carro top pra caramba. Beleza, a gente... Acho que salvamos o jogo aqui. Eu nem reparei. Vou garantir salvar de novo, né? Porque eu não percebi mesmo. Eu acho que acabou salvando, mas, enfim. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Esse capítulo vai ficando por aqui. Esse episódio vai ficando por aqui. Oh, o Dr. Friedlander, ele mandou... Michael, eu não tive mais notícias de você. Eu espero que você esteja cuidando da sua saúde mental. Mas ainda me preocupo. Que tal uma sessão por telefone? Bom, eu posso fazer o seguinte. No próximo capítulo eu dou uma ligada pra ele. A gente talvez consiga visitar esse Dr. Friedlander aqui. Porque esse cara aqui é o psicólogo do Michael. E a gente tem outras opções de visitar ele. Aí a gente pode fazer isso no próximo capítulo aí. Vou ficando por aqui. Agradeço quem tá vendo. Deixa um like. Vai ajudar bastante o canal. Compartilhe com a galera que curte bastante GTA. Curtir esses tipos de vídeo. Agradeço muito o pessoal que tá assistindo a série. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, abraço e um falou.